Aí, ó, gente Minha irmã tá fazendo uma plantação Aqui, ó Ela tá fazendo o jardim Dela aí, ó As crianças brincando O que vocês acharam, neném, do jardim Que sua mãe tá fazendo? Olha aqui o que o Titi fala O jardim da sua mãe tá bonito? Tá Aí, gente, a Totó grava vídeo comigo O Arlen Tava aqui brincando É isso aí, ó, as florzinhas Isso aqui, ó, onde minha irmã plantou as suculentas Olha aí, gente, que lindo Mais flor lá Minha irmã tem dom pra flor, gente Ó, quem gosta É isso aí, meu povo Aqui, ó, tem mais florzinhas Aqui tem rosas Pé de... Pé de coco Quer um pezinho de coco Mais florzinha aqui Tamanho dessas suculentas Oi Aqui, ó Mais flores Os cachorros brincando Aí, ó Só tá no velocipe E é isso aí, meu povo Se vocês gostaram do vídeo Clica, compartilha aí, ó Com seus amigos E chama, meu povo Olha aí, ó Quase escurecendo já Eu ganhei, ó Eu ganhei, ó A minha pegou Tá, mãe Vamos lá.